Bom dia, galera! Beleza? Motos filmadores UK, direto do Londres, Inglaterra, mano! Hoje, domingão, dia de futebolzinho com a galera, né? Lá da igreja. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então. Fazer um vlogzinho só do futebolzinho aqui. Porque vocês me pediram, vocês viram nas minhas redes sociais que eu tenho lá no futebol todo domingo. Vocês falam, pô, Rafa, grava lá pra nós e tá uma moça. Então, hoje eu vou levar vocês aí. Quer ver como é que é uma peladinha de futebol aqui, nossa, aqui, né? Todo domingão. Beleza? Bora lá, vamos trocar aqui. Acabei de acordar. Tô aqui com meus acessórios aqui de jogador profissional. E vocês vão ver que o futebolzinho nosso lá é bem amador mesmo. Nós joga de tênis e mó louco. Tem gente que é descalço joga lá. Então vamos com nós que vocês vão acompanhar nosso futebolzinho de domingão. Beleza? Se bora! Vou mostrar pra vocês também, mas é profissional, galera. Camisa original de Chelsea, jogador usa lá. Olha, shortinho aqui do Chelsea. Tá meio tadida, sei lá. E agora eu vou mostrar pra vocês a chuteira profissional do jogador profissional aqui, mano. Se liga só. Pronto? Pronto? Tênis. Tá me esperando que eu vou levar mais dois craques do time aqui com a gente. Eu vou de carro. É pertinho aqui de casa. Eu tô marrando chuteiro aqui. Né? Chuteiro profissional. Você vai pirar pro jogador lá hoje. O cara é o mais artilheiro lá. O que mais faz os lançamentos pra galera. Nem eu não. Aí, galera. Já tô indo no caminho ali agora, né? No ponto de encontro ali pra pegar mais dois craques. Cês vão ver quem que é os dois craques. E daí nós vamos partir pro futebolzinho. E daí é só show. E vai dar, rapaz, show. Bora com nós aí, galera. Bora. Aqui, papai, me dê, papai. Cheguei aqui. Como eu falei que era dois craques. Um já foi, porque o cara é importante, né? Não, ó. Aqui. Apresento pra vocês aqui. O chef por índice. Esse aqui é o Carlos, galera. Esse aqui é o chef. É o italiano. Você conhece ele lá na igreja. Mas vamos lá. Vamos mostrar o nosso futebol pros caras lá hoje, né? Ó, hoje nós vamos pra cima deles, né? Hoje o ingresso vai ser caro lá com a presença desse cara aqui. Vai pra cima e vamos já ter gol. Aí, galera. Chegamos aqui no lugar onde a gente vai jogar o futebolzinho. Olha quem já tá aqui. O craque Walking Dead. Fala aí pra galera rapidão o que aconteceu aí. Ah, o negócio é o seguinte. O pai aqui ficou uns três anos e meio sem jogar futebol, jogar basquete, academia, sabe? Aquele jeito. Truviou tudo, né? Deí começou a correr, daí eu comecei a correr o estilo de um meitor. Cheguei no suco e falei, ó, tô no estilo de Walking Dead hoje. Não é porque é, mano? Olha que hoje é que é pra correr. Aqui, ó. Entrevista aqui com mais um craque aqui da nossa seleção aqui hoje. O Rodolfo Vaz, né? Ele que é mais conhecido como... O Rodolfinho. O Rodolfinho. E aí, Rodolfo? Qual que é a expectativa desse jogo de hoje? Tô muito... Tô muito... Tô com aquela expectativa muito grande, porque hoje vamos ganhar com certeza. Nem que seja um chapeuzinho novo, mas vamos ganhar. Ele ficou conhecido aqui no nosso futebol, né? Com o cara que foi batizado pelo primeiro chapéu. Só que diz ele que o chapéu passou dois quilômetros de vinho. Então vocês vão ver a imagem agora, que vocês vão tirar suas conclusões, beleza? Não, isso não pode. E aí, galera, estamos aqui com mais um craque da seleção aqui, ABC, de Epson, né? Epson, exatamente. É mudando de vida a Epson. Galera, falando sério, esse cara aqui já foi jogador sempre profissional, né? Foi profissional. É, foi profissional por terceira divisão, né? Cafézinho, barro... Eu vou na mão, mas fala pra galera aí. Vivo na Espanha, em Orense. Orense. Orense, por três anos. Aí aposentou no futebol, lá. Prendorei a chuteira. Agora ele tá dando show em nós. Ele falou assim, agora é pra mim a galera que é meio perna de palo. Deixa eu lhe dar um surro com os caras ali. Que nada. Se eu desse conto, pelo menos correr uns 90 quilômetros, o Rafa corre, tava bem na pita. Então é isso aí, brigadinho, é expectativa do jogo de hoje aí? O expectativo hoje é sentar no banco ali, tomar um cafézinho. O campo de joelho tá perdoando, né? O velho de hoje também, eu acho que o velho tá chegando no jogo na fase final. Tá chegando na fase final já. Eu tenho quase 50 anos que eu vim jogar bola com o velho poder. Não dá. Apagado, futebolzinho qualidade, galera responsa. Tamo junto. Rafael tá aprendendo uma coisa ou outra aí. Esse aqui me deu uma caneta semana passada com o meu cotovelo, meu tornozinho, que ficou dolorido. Chega aí, Negão. Aqui, galera. Esse aqui é o patrocínio do time aqui. Fala, turco. Nossa, Negão. Os caras, eles... Ou, a pessoa tem que ter um deprimência no time. Aqui, ó, Negão, filho. Negão. Acabei de ganhar um presente aqui. Eu quero agradecer aqui em vídeo. Abre aí pra nós aí. Esse presente aqui é... É patrocínio de Zezé. Ó, esse é um canal aqui, galera. É só de sobre futebol. Quem gosta de futebol, entra no canal dele lá. Vai estar o link na descrição. Olha o que o cara me deu. Gluta do Chelsea aqui, velho. Obrigado, mano. Vé, tamo junto. Nosso investimento do futebol é algo que... E aí, galera. Chegou o James Artilheiro aqui, ó. No ABC Futebol Clube. A gente vai combinar que vai tocar só um pacadão. Ele não toca pra ninguém. Joga, mano. Os caras toda hora deixavam na cara do gol ali. Eu queimam mesmo, velho. Fez 30 gols. Bora, bora. Então é isso aí. Valeu, velho. Quer jogar no time de 6. O dia que eu crescer, eu quero jogar bola igual esses caras aqui, velho. Aí, galera. Vamos lá mostrar ali dentro da quadra que vocês... Como é que é? Aí. Isso aqui é a quadrinha que nós jogamos. O diferencial, galera, é... Olha o tamanho do gol aqui. É baixinho, velho, né? Tem uns golzão aqui, mas nessa quadra aqui não tem, tá ligado? Ó. Gol! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não queria esportar. Meu, o pato do gol vem de mim, mano. Que pato do gol? Fala aí, ó. Ele tava lá de goleiro. Ah, é. O cara... Jogaram bem. Jogaram tão bem que eu tô aqui fora. Foi tão bem que foi em dez minutinhos que tudo acabou. Não, foi seis minutos e meio. Seis minutos e meio. Acabou o sonho do grande jogador. Hein, goleirão? O goleirão fez uma defesa boa, fala aí. Vai. A defesa boa lá, eu levei dois gols. E o importante... O importante é que jogamos. Demos o nosso melhor. Literalmente. Com seis minutos e meio, só foi três, né? Três gols. Três gols em total. Um, o nosso artilheiro ali marcou. Quatro cento aqui, ó. Quatro cento. Quatro cento. Nós esquivou o time. Próxima rodada é nós. Fechou. Agora estamos falando aqui com o Gora, que é o... Tá com tão tímido aqui. Olha aí, como é que foi o jogo? Ó, o jogo foi muito corrido. Jogo disputado. Temos luta com os caras, mas não deu pra nós. Dessa vez. Foi no segundo tempo que os caras conseguiram. 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 Na prórroga já, mano. É. Muita pressão, mas tá bom. Agora vamos falar com ele. O artilheiro do time. O cara que fez o gol, né? A estrela com o passe meu, né? Lógico, mas... Fala aí, como é que foi fazer esse gol lá? Eu não ia jogar, né? Vocês lembram disso. Mas... É nóis, mano. Ô, joga demais, velho. Mostra aí, joga demais. Não, mas falta o gol. O gol, velho? O gol cresceu. Eu toquei pra ele e falei assim, mano, faz se você quiser. Ele resolveu devolver. Resolveu devolver, a gente foi meter o gol. Nossa, tá gravado. O cara joga pelo time, velho. Mas que boa, mano. Aqui, nós somos um pessoal tão... Vamos morar aqui. Esse ato, assim, recebendo todo tipo de pessoa. Olha aí, ó. Desde pequenino, do jardim de infância. A gente joga com criança, tá vendo? Crianças aqui, ó. Ele só deixa o cabelo crescer mais criança. Tem 12 anos só. Esse aqui, ó. 10 anos. Tá te penando a galinha ali, velho? Os dois aqui também só crescendo. Aqui, ó. Tá vendo? Lá em Portugal tem uma cidade chamada Portugal dos Piqueninos. Eles moravam ali, ó. E agora tá ali, ó. Delicioso. Pra todas as idades. Olha ali. Tem 72 anos na jogada. Ele não consegue nem ver a bola. Ó, ó. Ô, louco. Ô, mas deu um fato bonito ali, velho. Ah, tô lembrando que antigamente... Antigamente, o jogo era casado contra solteiros. Certo? Hoje, quando nós estamos no século mais avançado, né? E a mudança de vida também não faz percepção de pessoas. Hoje nós fazemos o time grande contra os pequenos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é pra mostrar pras pessoas que nós não passamos percepção de pessoas. Amamos todos. Sempre é grande que vocês já entram. Eu quero que eu tenha o tamanho do barco e eu venho a sua aula. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Valeu, valeu. Obrigado, né? Tamo junto. Perfeito sempre. Vocês têm pedido bastante pra compartilhar o futebolzinho. Essa é a nossa galera aí, beleza? Valeu. Boa noite.